Vai tomar Caju, vai tomar Caju, e vai tomar Caju. Empatar com um time que fica em quarto lugar em Mundial, e que acima de tudo não tem Mundial, além de ser bi-rebaixado. É muita falta de tapa na cara. São Paulo e essa mania de empatar com um time pequeno em casa. Que feio! É isso mesmo que você ouviu, diretamente do Morumbi, o São Paulo enfrentou 100 mundieiras. E em campo tivemos 6 títulos mundiais. Sendo 3 do São Paulo. E os outros 3 do Daniel Alves. E curiosamente, nenhum do Guarani da capital. E antes que venha Mongo com Mimimi, já adianto que também tivemos 3 Copas do Brasília. Sendo as 3 do Menino Palmares. Pois a Copa do Brasil é um título de menor expressão do que o Mundial. E nada melhor do que um título de menor expressão, para um time de pequena expressão. Afinal de contas cada um tem o que merece. E primeiramente, que moral tem pra falar de Copa do Brasil um time que não tem Supercopa, não tem Sul-Americana, não tem Copinha, não tem Mundial e não tem Recopa. Tinha que ser o menor do estado mesmo. E digo mais, Palmarese é um bicho tão retardado que acredita que fez a gente perder o título. KKK, falho nada. Só observo. Mesmo se o São Paulo tivesse ganhado ia perder o título do mesmo jeito. Pois embora 1% seja maior do que a probabilidade do Palmares ganhar o Mundial. Ainda não seria o suficiente para tirar o título de Internacional e Flamengo. Em relação ao que aconteceu no jogo. Não tem nem o que comentar. Apenas que o jogo foi uma bosta. Ambas as equipes são horríveis jogando bola. Mas o Palmeiras foi beneficiado por jogar em uma sexta-feira. Visto que já está bastante acostumado. Pois o time paulista passou duas longas temporadas disputando a cobiçada segunda divisão em dias de sexta. Porém o time que surgiu por volta de 2015 patrocinado por uma marca de empréstimo para velho. Não fez nada, a não ser ficar reclamando da arbitragem. Enquanto isso, o Luciano abriu o placar para o São Paulo. Foi horrível, parecia o genhaque. KKK. Mas no finalzinho o juiz deu quase que uma prorrogação até o bi-rebaixado empatar. E acabamos tomando esse gol cagado. Lamentável. E sabe do que esse gol adiantou? Isso mesmo, de nada. Afinal de contas o Palmares continua sem Mundial do mesmo jeito. E basicamente foi isso que aconteceu. Primeiro deixamos o Coritiba empatar. E hoje novamente tomamos gol de um time pequeno no final. De fato esse elenco de incompetente não merece ser campeão de nada. Tem que mandar todo mundo embora e começar do zero. Só assim pra ter alguma chance na próxima temporada. E vamos ficando por aqui. Partiu praticar o mal. Adeus. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro